Programa Fé Perfeita Que maravilha! Meu xalom a todos vocês que nesta hora se juntam a nós nesta programação de Fé Perfeita. Eu sou o pastor César Augusto e tenho imenso prazer e grande satisfação em ter a oportunidade de entrar na sua casa, no seu estabelecimento e gozar da tua consideração e confiança para juntos termos um momento de meditação na Bíblia Sagrada. Este programa nesta hora visa levar você a compreensão que a Bíblia é um livro que registra milagres. Um milagre após outro milagre. Hoje veremos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, o milagre da transfiguração. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isto é maravilhosíssimo. É um milagre extraordinário. Por que é um milagre? Porque aqui está Jesus junto com três de seus discípulos e, inesperadamente, o seu rosto se torna brilhante como o sol. Suas vestes resplandecem e aparecem dois dos principais profetas da Bíblia. Moisés e Elias. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, aquele garoto que nasceu lá no Egito, no tempo da perseguição, foi perseguido por faraó, foi salvo do rio, não é? Foi salvo do rio, foi criado pela sua própria mãe. Veja o tamanho dos milagres. Criado por sua própria mãe e, sobretudo, dentro do palácio de faraó, Moisés, considerado o próximo faraó do Egito. O milagre aconteceu e ele, então, descobre que ele é hebreu e que o seu nascimento era extraordinariamente um milagre e que ele nascera para libertar o povo. Antecipou-se, acabou assassinando uma pessoa e tendo que sair como fugitivo. e levado quarenta anos no deserto para desconstruir o aprendizado que ele houvera recebido. Lá no palácio de faraó, Deus, então, o comissiona. Aparece milagrosamente numa sarça que arde e que a sarça não se consome e automaticamente dá a ele a comissão. Olha só o tamanho do milagre. Um pedaço de pau que se transforma numa serpente e a sua mão colocada no peito ficava leprosa e ficava curada instantaneamente. Então, este ministério, marcado por milagres, vai ao Egito, opera sinais transformando água em sangue, chamando piolhos, moscas à existência, chamando rãs, trazendo saraiva, trazendo pragas de todas as naturezas e, por fim, ainda ferindo a todos os primogênitos do Egito, começando com os animais até o primogênito entre os seres humanos. Este era Moisés, um homem comissionado milagrosamente a dirigir, já com seus 80 anos de idade, pensa bem, 80 anos de idade, comissionado a dirigir quase 2 milhões de pessoas, 600 homens, sem contar mulheres e crianças, e durante 40 anos os guiou por uma trajetória no deserto, enfrentando todas as sortes de desafios, cede, o costume de comer o mesmo pão que descia do céu todos os dias, a murmuração do povo, pragas de serpente, teve que sofrer o desafio de atravessar o mar vermelho a seco. Olha o tamanho do milagre. As águas se fazerem como paredes e 2 milhões de pessoas passarem e afogarem o exército de faraó. Milagre após milagre na vida do profeta Moisés. Chegando no final da sua vida, Deus dá uma ordem pra ele falar a palavra com a rocha e ele toma uma decisão de bater com a vara na rocha e feriu a rocha pela segunda vez, tipo imperfeito, porque quebra o padrão que Cristo morreria apenas uma só vez. Deus disse, bem, você agora vai ter que ficar fora. Isto pra mim é um milagre. Por quê? Porque todo aquele que quebrar os tipos da Bíblia ficarão fora também como Moisés ficou. Mas muito bem, Deus então o chama, e nós temos o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro lá do Velho Testamento. Então Moisés vai e faz o seu último discurso, fazendo uma retrospectiva de toda a trajetória que Israel teve durante o deserto até aquele primeiro momento. Até aquele momento final e Deus disse, você não vai entrar na terra. Ele é levado ao cume do nebo e dali então visualiza toda a terra de Israel e Deus o recolhe dali. Impressionante que Judas descreve que Satanás se antecipou querendo tomar o corpo de Moisés e o anjo Miguel disse a Satanás, o Senhor te repreenda Satanás. E nós sabemos que o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Então milagrosamente ele foi sepultado, mas nunca encontrado. E o que que aconteceu? Aconteceu é que Deus que o levou também o ressuscitou. Então eu quero lembrar a você que ele sai da terra levado também por uma ressurreição dada por Deus a ele. E aqui aparece ele quase 800 anos depois, juntamente com Elias, para conversar com o autor da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Veja que é só milagre. Voltar a este mundo, voltar aqui para conversar com Jesus tem que acontecer um milagre. Então Moisés, para você que está em casa, representa a Cristo. Por quê? Porque a profecia diz, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Moisés representa todos aqueles que irão morrer antes do arrebatamento, mas que serão ressuscitados também. Isto é maravilhoso pensar as coisas desta maneira. Moisés representa os profetas e a lei. Agora nós vamos tomar a vida misteriosa de Elias. Elias não é como Moisés que nós sabemos quem foi seu pai e quem foi sua mãe. Elias aparece milagrosamente sem sabermos quem era seu pai ou sua mãe. A Bíblia o chama de Elias. O tisbita apenas identificado como dos moradores de Gileade. E aí cessa-se. Ele aparece, já um homem feito, numa época em que Israel estava vivendo uma apostasia. Ele profetiza contra a casa de Acabe e profetiza contra Jezabel. Quem era Acabe e quem era Jezabel? Acabe era uma apóstata e Jezabel uma pagã. Um apóstata que casou com uma pagã e gerou uma prole de gente em converso. Isto é sempre assim. Você que me ouve em casa precisa prestar atenção que o casamento de um crente com um incrédulo sempre vai terminar em um grande problema. A casa de Acabe, só para poder adiantar, vai ser extinta da terra. Isto é só para lembrar a você que o produto de um casamento misto final é ser extinto da terra. É consequências duríssimas. Então Acabe casa-se com Jezabel. Jezabel introduz o paganismo dentro de Israel. Dali então se tem uma adoração a Astarte e a Baal. Baal é o Deus da prosperidade. Este é o evangelho que é muito propagado hoje em nossos dias. É o evangelho da prosperidade. É as pessoas virem atrás de Deus por dinheiro. Não pelo perdão, nem pela salvação, nem pela libertação. Mas pelo valor do dinheiro. O vil papel, o vil metal. Esse é o problema. Então Acabe, ele casa com Jezabel. Jezabel introduz o paganismo, introduz o culto a Baal e o culto a Astarte. E consequentemente aparece Elias, o profeta, com o assim diz o Senhor, para dizer que Deus estava contra aquele casamento e que Deus estava para trazer um julgamento sobre a casa de Israel. Eu só quero lembrar a você que isto também é milagre. Um homem se levantar com ímpeto contra um rei precisa ter a autenticação de Deus. Tem que ter a assinatura de Deus para abonar aquelas atitudes, porque senão é morto. Então Deus ama e gosta do ministério de Elias, de ver a sua disposição, a sua desenvoltura, a sua coragem, o seu descomprometimento. E Deus propõe usar este ministério cinco vezes aqui na Terra. Isto é bastante interessante, porque também é um milagre. Como vamos ter cinco manifestações deste ministério? Tem que ser milagre, porque caso contrário nós teríamos aí uma doutrina que era muito correta então, que seria a doutrina da reencarnação. Mas como é milagre, Elias não vai terminar sua vida morrendo. Muito pelo contrário. Primeiro ele unge a Eliseu profeta em seu lugar. Isto tem que ser milagre. A gente tem que lembrar que fazer um sucessor à altura do líder ou mais capacitado do que o líder tem que ser milagre. É a verdade, nós temos grandes dificuldades em conseguir alguém que venha ficar e ocupar as nossas posições. Você que está em casa, que tem liderança, sabe do que eu estou falando. Na igreja, dificilmente você encontra alguém que substitua o pastor. Tem muitos aventureiros que acham, que sabem, que entendem e que vão dividindo igrejas e mais igrejas e terminam no que nós estamos vendo uma grande confusão, quando na verdade o evangelho não é confusão, o evangelho é milagre, é poder de Deus. Mas manter a fé equilibrada hoje também é um milagre. Mas volto então aqui ao assunto. O Elias, ele é chamado a profetizar do reinado de Acabe com Jezabel. E durante este tempo ele profetiza e ele fala sobre a casa de Acabe, sobre o seu final, sobre os seus filhos, sobre todos os males que vinham sobre eles. E no final da vida, Deus resolve levar Elias para o lar. Eu gosto disso. E quando ele vai levar Elias para casa, a primeira coisa que ele tem que fazer é chamá-lo para uma preparação. Então começam a caminhar Elias e seu sucessor, Eliseu. Eliseu é chamado para olhar na mesma direção de Elias, ter a mesma virtude, ter o mesmo comportamento, apesar de que ele diz para Elias, eu quero o dobro do que você tem. Eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse, você me pediu uma coisa difícil, mas se você estiver vendo, você vai conseguir. Ou seja, se a sua visão estiver alinhada com a minha, você vai ser bem sucedido. E assim foi até o último momento, Eliseu não desviou os olhos de Elias e quando veio uma carruagem de fogo com seus cavaleiros, Elias é levado, cai-se uma capa na mão de Eliseu, ele toma a capa, fere as águas do Jordão e diz, cadê o Deus de Elias? Isso é o que nós estamos precisando, ver o Deus de Elias. Você crê no Deus de Elias? E a minha pergunta é, onde está o Deus de Elias? Ele está bem perto de você, junto de você? Eu queria dizer que talvez ele estivesse aí dentro da sua casa neste momento. Então, o Deus de Elias vai usar a Eliseu e Elias vai embora as águas do Jordão se abrem, as águas do Riacho se abrem e, consequentemente, vai se abrir portas extraordinárias para Elias. É assim que a Bíblia relata o comportamento e a transição do ministério de Elias para Eliseu. Quando nós estamos aqui no Novo Testamento e vemos que a profecia diz, em verdade, em verdade, eu vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. De que é que a Bíblia estava dizendo? Do milagre da encarnação e que desta verdade não é da reencarnação. Por que não é da reencarnação? Porque Elias não tinha nenhum traço. Eliseu não tinha nenhum traço de Elias. Era apenas uma virtude. Era a mesma virtude que estava sobre Elias e que repousou sobre Eliseu. Eram ministérios semelhantes, mas com um agravante a que Eliseu tinha muito mais um são do que Elias. Ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Então ele não teve dificuldade de combater Jezabel. O que é que é combater Jezabel? É combater a estação, o programa, a mentalidade das pessoas hoje que são mundanas. Que são mundanas e que acham que Deus vai ter que se agregar à condição mundana que aquela pessoa tem. Então Eliseu se posiciona e bate em cima disso o tempo todo. E o moral da história, como é que foi pastor? Foi simples e glorioso. Foi realmente um milagre. Eliseu não ter ficado. Pode jogá-lo na fornalha, pode jogá-lo na cova dos leões, pode fazer o que quiser com ele. Mas você vai se lembrar que o Deus que livrou a Daniel da boca do urso e do leão também livrará Elias da queda, livrará Elias do mau testemunho, livrará Elias de tudo aquilo que é contraditório à fé. Isso é milagre, manter a sua vida limpa e manter tudo aquilo que é contraditório a você limpo e de pé testificando a seu favor. Isso é um milagre. A internet está aí para te manchar, o diabo está aí para te sujar, para te oprimir, para acabar com você. E você sabe, eu passei por ali, eu passei por ali, eu passei por ali e onde fui passando fui deixando um testemunho limpo. Isso também é um milagre. Posso dizer a você que isto é um milagre. E no final da vida, quando tudo estava alinhado, então Deus disse para Elias, está na hora de você vir para sentar junto comigo aqui, eu quero você do outro lado. Eu não sei se você que está aí me assistindo tem medo de morrer, tem medo de estar do outro lado. Mas eu quero lhe dizer que não há por que ter medo de coisa nenhuma. Eu quero lhe dizer que o Deus da Bíblia vai cuidar de você em cada transe da sua vida. Não sei se você acredita. Mas então, a Bíblia nos diz que enquanto Elias caminhava com Eliseu, ele é transportado e levado aos céus num redemoinho, num carro de fogo. Foi assim, milagrosamente, que Elias apareceu sem que soubéssemos quem eram seus pais, e foi assim que ele desapareceu sem que soubéssemos também sua origem. A Bíblia relata que houve alguns que foram pedir o corpo de Elias e dizer, deixa-nos ir procurar, pode ser que Deus tinha tirado aqui, largado ali. E Eliseu disse, não vá, porque vocês não vão encontrar. E eu também estou dizendo aqui, ninguém precisa acreditar em doutrinas que não têm fundamentação na Bíblia. Por exemplo, um certo profeta vai regressar. Um certo profeta vai orar pelos enfermos, porque senão ele é falso. Você está dando a sua própria interpretação. Convido você a ler Provérbios 3, não te estribes no teu entendimento. Você precisa da orientação do Espírito Santo para te guiar e te dirigir através da Bíblia Sagrada. Então Elias é levado. E aí nós temos a segunda manifestação na vida de Eliseu. A terceira em João Batista. E a Bíblia diz que aqueles que foram enviados, Evangelho de João, capítulo 1, foram enviados até o Jordão, sendo eles religiosos, saduceus e fariseus, queriam saber a respeito de João Batista. E perguntaram, escuta, você não é o Messias? E João disse, não, não sou. Você não é o Cristo que havia de vir? Ele disse, também não sou. Então eles disseram, então quem és tu? Para que possamos dizer a quem nos enviou, quem é você? E João, tranquilamente, sabendo o que ele era, conhecendo a sua identidade, o seu ministério, ele disse, eu sou a voz do que clama pelo deserto. A pergunta é, a voz do que clama pelo deserto deixou de ser Elias? Não, era a voz de um homem clamando no deserto. João Batista entendeu que estava no espírito e virtude de Elias. Então, quando perguntaram, és tu Elias? João disse, não. Por quê? Porque há uma profecia em Malaquias 4, que Deus disse que vai fazer um milagre extraordinário. Deus está dizendo que vai salvar esta geração da condenação do inferno. Prestem atenção. Isto é a promessa de Deus. Diz assim o texto em Malaquias, Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos à fé dos seus pais. Muito bem. Então, aqui temos uma promessa que Elias ainda viria. Perguntaram se aquele não era o Elias que havia de vir, e João disse, não, não sou ele, não. Eu estou aqui cumprindo o mandamento de Deus. Você está aqui cumprindo o mandamento de Deus. Todos nós estamos aqui cumprindo uma vontade de Deus. E eu só estou terminando aqui para dizer a você que o Elias, então, citado aqui, é citado pelos discípulos lá no Monte da Transfiguração. E eles perguntaram, os seus discípulos interrogaram a Cristo, dizendo, Por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E ele responde claramente, olha só que resposta. Jesus respondendo disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu sei, Elias vai vir para poder fazer um remendo na interpretação da Bíblia. Não, senhor. Elias virá para restaurar todas as coisas. É tirar o pó. É passar a lixa. É tirar o que foi acumulado durante as eras da igreja, e que a igreja romana deixou entrar dizendo-se dona da verdade, no entanto agindo com falsidade. Deixou entrar dogmas como o da trindade, deixou entrar sobre o batismo, deixou entrar sobre a alteração da Santa Ceia. Tudo isto foi alterado. Mas a palavra de Deus disse, olha, preste bem atenção você que faz parte da noiva de Cristo. Jesus disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, antes do arrebatamento, nós teríamos uma sequência no ministério de Elias. Aqui está Elias o Tisbita, aqui está o Gideão, e aqui está o Gideão também novamente. Aqui está aquele que seria a prótese, a pré-prótese do Gideão. Então, Elias aparece e desaparece. Apareceu quando? Apareceu no momento em que ele estava sendo desafiado pelo exército. Olha de quem? De Jezabel. Eu quero dizer às irmãs que nenhuma mulher foi comissionada a pregar o evangelho. Eu quero lembrar a você que está em casa que não há tal coisa como pregadora no céu. Há aqui tronos e há aqui aqueles que venceram e há aqui aqueles que lutaram legitimamente. Não é os que foram manipulados, mas eles foram para esta vitória. Estou falando de milagres. Há um grupo de pessoas que receberão de Deus milagres extraordinários. Por quê? Porque mantiveram-se firmes com a sua fé. E a Bíblia diz que Elias triunfou. E a Bíblia nos relata o tamanho daquela bênção porque eu não me lembro exatamente quantos foram os anos que aquele garoto recebeu de vida para manifestar a coisa correta. Eu gostaria só de lembrar que se Deus fosse gracioso comigo e com você e nos desse a condição de clamarmos a Ele e de termos os dias que nós tivemos tribulação, que tivéssemos alegria, que tivéssemos tristeza, que tivéssemos gozo, que tivéssemos doente, que tivéssemos um momento saudável. É assim que desejamos. O que eu desejo a você é que a pobreza acaba, que a miséria acaba, que Jesus transforme a sua vida. Mas aqui, nesta escritura, chegou o momento em que os discípulos vieram a Cristo e perguntaram Por que, diz os escribas, que a miséria é que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse Em verdade, em verdade vos digo que Elias virá primeiro e trará uma restauração. Colocará cada coisa no seu lugar. Trará a restauração da palavra, trará a restauração do poder e haverá tantos sinais e tantas maravilhas como nunca houve na terra até este dia. Eu gostaria de convidar você para orar porque meu tempo acabou e amanhã eu volto falando sobre o milagre da vida de um profeta chamado Elias. Pai, abençoe a todos os que me assistiram e dê a eles a unção para compreenderem as escrituras e eu oro que o milagre aconteça na vida de cada um. Para a glória e honra do nome santo de Jesus, que nesta hora pessoas sejam curadas, libertadas e salvas pelo poder do teu nome. É o que eu peço em teu nome, Senhor. Amém e amém. Quero apenas dizer que nós estamos concluindo aqui esta programação, mas que você continue conosco através das redes sociais. Entre aí no seu Instagram e procure Pastor César Augusto, estou aí. Entre aí no YouTube e também digite Pastor César Augusto ou Fé Perfeita e nós temos material para você se alimentar espiritualmente à vontade. Foi um prazer estar com você e rogo que a benção de Deus venha sobre a sua vida.